Aí galera, vem, 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 uuuuh! Gente, tá começando o 29º episódio da primeira temporada do Tá Sabendo Legal e hoje a gente veio até o 5º Festival de Música da UNP por esse palco maravilhoso. Vão passar 30 apresentações, cantores, bandas e muito mais. E claro, vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora. Toca meu Gatera, participação especial do meu namorado, lindo! Uuuuh! Lindo! E aí professor Chico, um sucesso mais uma vez, né? O Festival do Música? Graças a Deus, um sucesso de público e do número de inscritos. A gente teve quase 100 alunos inscritos participando da primeira seletiva que a gente conseguiu chegar aí 20, né? E um nível muito alto, tanto de músicas, tanto de grandes intérpretes como também de músicas autorais. Gente, vocês lembram como eu sou muito boa nisso? Mulher, ela tá só se passando, tá nem jogando mais. Tá só se passando ela, tá nem jogando mais. Você é o cantor? Canta aí! Ah! 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 Vamos fazer uma disputa? Bora, bora! Perdi! Ah! 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 Cabine de votação! E aí, como é que funciona, amiga, essa cabine aqui? Bom, aqui a galera tem que chegar com documento com foto, documento original com foto, pode ser a carteirinha estudante, e aí a gente vai colocar o RG e aí você escolhe seu candidato preferido pra votação. A gente já tem aqui os favoritos, pelo menos hoje do High School, a gente já tem os favoritos aqui. Pode falar pra mim. Podemos não. E esse visual aqui? É porque eu vim da tribo indígena até aqui no Rio Grande do Morte pra tocar baixo agora. Aí eu toco, por isso que eu to com esse visual. Mas é sério? Não. Quero saber de vocês, jurados, maravilhosos, o pessoal tá ansioso, o que vocês estão esperando desse festival de música? Olha, a gente tá muito super, menos eu, tô muito surpreso com a variedade, todos apresentando uma diversidade muito grande, então tá muito difícil da gente decidir ainda. A UNIP está de parabéns, porque a cidade é super carente de lugares que possam se mostrar sua arte, parabéns a todos envolvidos e também na torcida, que venha o bom, que venha o melhor, que hoje ainda tem muito mais. Bom, é sempre muito difícil a questão do julgamento, porque é muito pessoal, mas tem um lado técnico que a gente tem que levar em consideração, né? E às vezes, em algum momento, a gente tem que ser um pouco mais duro, porque houve alguma, assim assim, alguma dos itens que não foi assim tão feliz. Mas eu acredito que vai ser bem disputado, né? A gente chega, como quem não quer nada, tudo bem? Aí vai, né? Abrindo, tudo bem? Fazendo a sacia, oi! Bom, viu? Eu tava com fome, eu vim trabalhar com fome hoje. Joelma tá aqui! Cheguei! Hum, menina! Olha o look dela! Arrasou! Eita, menina! Joelma, como é que é? Como é que é o nome da banda? Joelma Psiquê, é isso? Joelma Psiquê. Joelma é seu nome, claro. Isso, e Psiquê vem da palavra grega, né? Significa alma. Olha, gente, a Emily Frank é uma das concorrentes. Aí, será que ela vai ganhar? Hum, ela já participou aqui de um episódio nosso cantando e ela, dessa vez, foi pro palco, né? Como é que foi a experiência? Gostou? A experiência foi ótima. Fiquei bastante feliz só em ter vindo cantar aqui, passando a primeira etapa e transmitir a arte, que é a música. Fiquei muito feliz. Olha, esse é um músico muito gato, muito bonito. Parabéns, viu? Acabei de encontrar aqui. E aí, o que você tá achando desse festival de música? Você que é plutônico, né? Você é cantor da banda. Plutão já foi planeta. Meu Deus, tô nervosa, meu Deus! E aí, o que você tá achando desse festival? Tô achando massa uma gata dessa apresentando, né, bicha? E aí, querida, só uma gata dessa câmera. Menina, olha quem eu encontrei aqui! Olha! Olá! Tudo bem? Eu entrevistei ela no primeiro dia de aula. E aí, você já tá arrasando no palco? Já tô nos palcos. Graças ao professor Iron News, experiência maravilhosa. Tô misturando em você! Ai, arrasou! Que bom! Professor maravilhoso! Mais uma vez, todos os eventos da UNP, ele marca a presença. O festival de música não podia ser diferente, né? Tá todo mundo querendo que ela participe do festival cantando agora. Ela arrebenta no programa, agora tem que cantar! Será, gente? Salve aí, I will be dead I will be dead He will be new Chica! Ah! E atenção agora, tchan 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 tchan, primeiro lugar, Jessilane Jessica, Design Gráfico! Agora, com grande momento, nós vamos entrevistar ela, a grande vencedora do 5º Festival de Música. Não veio! A menina não veio! Ela ganhou o festival e ela não veio. 4 mil reais? Gente, ela ganhou 4 mil reais! Cadê esse prêmio? Cadê o prêmio? Música Professor Walid Abbas Professor Walid Abbas O Walid Abbas O Walid Abbas Professor Walid Abbas Consegui falar! Ele ganhou o segundo lugar! Arrasou, hein? Vai levar também o quentinho pra casa! Pois é, que coisa boa! Adorei participar do festival, me estreando no festival, já fui júri do festival aqui, colaborando com a Unipê. Esse grande evento, que realmente tá se consolidando a cada ano e eu acho que vai ficar pequeno o espaço aqui daqui a pouco pra eles. Música É isso, gente! Terminou o 5º Festival de Música, próximo ano tem mais! Amei estar aqui participando, mostrando tudo pra vocês e não se esquece! Curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal! É isso, beijo, tchau! Tá sabendo legal! Música Olha quem tá aqui! Ela tá falando, meu pai só tem filha bonita! Fala galera, estamos aqui na Unipê, cobrindo a Mostra Cultural Unipê! Entalada! Ei, cadê meu namorado?